Ah, meu Deus. Bom dia. Tá dormidazinha gostosa do canco? Tá? Tá? Saber de nada, amigo? Ai, minhas vidas. E aí? Bom dia. Hoje eu tenho que ir pra um casamento de um grande amigo meu. Então vocês vão comigo, certo? Vixe, preciso agradar a câmera do pescoço agora. Minha roupinha de dormir. Meu Deus do céu. O dia tá lindo. Como é que vocês estão, hein? Lavou o chibinho? Os ovos? Um dia lindo. Um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você. É... Música 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 Só uma pergunta pra começar a segunda vez. Na segunda-feira, meu caro seguidor, vai passar mais uma semana culpando tudo e todos? Já falou pra pensar que o problema pode ser unicamente você? É... Às vezes a gente não aceita, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se acha superior, a gente acha que a gente sabe de tudo. Eu era assim. Quando eu entendi que eu tenho falhas como todo mundo, quando eu entendi que eu preciso ouvir mais as pessoas que me amam e as que não me amam, entender as críticas delas, não só as que eu quero ouvir, porque a gente quer ouvir, são coisas boas. Mas sabe qual a diferença quando você começa a aceitar aqui as críticas? Elas não te constroem nem te destroem. Elas só fazem a sua atenção. E aí você melhora. Ou talvez não, mas simplesmente elas têm que parar de fazer feridas em você. Parar de te machucar tanto. Quando você se conhece, você só vai atrair aquilo que você manda. Então, para de achar que você é o centro de tudo. Porque não é. E você foi isso. Muda a sua história. Ontem eu passei na joelheria, fui na passeada no shopping, na caminhadinha. Aí encontrei esses dois aqui para me usar no casamento hoje. Coisa linda. Olha que lindo isso aqui. A cruz de Cristo. Bem singelinho. Aí, ou essa Nossa Senhora Aparecida aqui. Que está a coisa mais linda do mundo. Mas seria que o Dudu mandou umas bem... Mas isso aqui eu achei a coisa mais linda do mundo, sabe? Não está? Está lindo. Não tem significado. Aqui eu estou apaixonado demais. Olha que coisa linda. Liga. Que dia lindo, meu Deus. Que o Senhor derrama em chuva de bênção na vida dos que me seguem. Dos que têm um coração bom. Dos que não desistem. Dos que estão cansados, que apenas descansam e continuam depois. Dos que entendem o seu valor nessa terra. Do que sabem aproveitar cada segundo daquilo que o Senhor coloca aqui. Seja um céu maravilhoso. Seja um mar. Seja a terra. Seja o ar. Seja qualquer coisa que ande e respire ou voe. Que toda essa prosperidade que o Senhor colocou na minha vida. Colocou em minhas mãos. Não sou pastor. Pelo contrário, sou um grande pecador. Que se estenda na vida e no coração daqueles que acreditam. Acredita, colega. Você vai chegar, caceta. Só não desiste, por favor. Só não para de acreditar em você. Parece distante, mas ó. Está mais perto do que você imagina. Te amo, caceta. Ah, estou feliz hoje. Deixa.